Lá, 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 lá... Quem virá, quem virá Pegar minha mão e me dizer Amiga, esquece Quem virá Me afogar e me dizer Isso acontece Quem virá Mais uma vez Contar minha vida E encontrar Tão dolorida A canção Que não nasceu O peito dói E a saudade Mais ainda Vou tentar Fazer do amor E agora a finda Vou Pôr sem alma Na canção Que agora é vinda Nos acordes Da viola E o meu Canto Adormecer O peito dói E a saudade Mais Que o teu canto Adormecer Lea Lea No 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá